Seja bem-vindos, curta nosso novo canal oficial no YouTube Fatos News, o link se encontra na descrição do vídeo. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Nos deixa desta vida Paulo Henrique Amorim aos 77 anos e deixa o país triste. Morreu na manhã desta quarta-feira, 10, o jornalista Paulo Henrique Amorim, aos 76 anos. Ele trabalhou em diversas redações, inclusive na Globo. Seu último emprego foi na TV Record, mas estava fora do ar desde o mês passado, quando foi afastado do programa Domingo Espetacular. O jornalista morreu de infarte na capital fluminense. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.